Não é? Tá aqui? Deixa eu ver se foi tudo Oi, tudo bom? Olha eu de novo Olha só quem tá aqui de novo Não sei, ela tomou o lugar de segueta Mas aqui o segueta também não quer saber de nada da vida E a gente vai responder perguntas Que vocês mandaram lá na página Não foram todo mundo? Não é tudo bem? Lá na página Retsudo Deboche Que é uma página que já apareceu aqui do canal Parabéns, você apareceu de novo E eu tirei, eu acabei tirando O print das perguntas e agora eu vou responder Eu não lembro mais porque faz Tempo já, deixa eu ver o que é Primeira pergunta é Como foi o pedido de namoro? Bom, a pessoa já tinha Respondido já que foi baseado na história e sim Se você não leu a história Você tá vivendo errado Tá lá na história, eu não vou falar Porque já me perguntaram isso Várias vezes já, então Eu não vou falar, eu não vou responder Vamos pro próximo Vocês já namoraram outras pessoas? Também tá na história Não leu a história Também tá na história As duas, eu acusei As duas histórias Tanto a minha história quanto a dela Que o link da minha vai tá aqui na Na descrição Quem tem mais chances de ser preso? Você é o mais propenso aqui A sei lá, cometer alguma coisa Bom, como podemos ver Eu sou o mais anjo aqui Então eu não tenho chance de ser preso Quem recebe mais DM? O que é DM? Mensagem direta Mensagem no Instagram Por que você não fala isso de uma vez? Enfim, eu recebo muito Esses dias eu fui tentar apagar as mensagens Tipo, tentar começar do zero E tinha mais de mil mensagens Só na parte principal Fora a outra parte Eu fiquei tipo Era tudo mensagem pra responder Era Quem foi o primeiro a gritar Quando vocês se viram? Ninguém gritou Ninguém gritou Vai por mim A gente é bem Discreto? Eu não sei Enfim Ninguém gritou A gente só Só foi um pra cima do osso Quem é o mais medroso Quando vê uma barata? Os dois A gente não gosta de barata Ninguém é hétero o suficiente Na hora que a barata aparece Eu sou extremamente gay Na hora que uma barata aparece Você é gay ao quadrado? Eu sou gay ao quadrado Na verdade eu já sou Eu sou uma mistura De qualquer coisa Então Eu sou tudo menos hétero Eu já falei isso Já algumas vezes Quem é o primeiro a se desculpar Quando tem briga? Primeiro que a gente Não briga A gente não briga mesmo Porque a gente se entende pra caramba Mais que o normal Às vezes Eu penso comigo Mas se fosse assim Tipo Se fosse pra se desculpar de algo Depende Depende muito Acho que depende da pessoa que errou É Mas eu acho que eu seria primeiro Tipo eu sair e pedir desculpa Eu nunca não teria feito nada Eu não sei Eu não peço desculpa Tipo de falar Eu não curto fazer essas coisas Sei lá Eu escrevo Eu Não sei Você manda um desenho É Eu claramente Eu sou horrível Em demonstrar alguma coisa Sentimento Assim em geral Eu não gosto de demonstrar Então eu escrevo Que aí é mais fácil pra mim Quem come mais? Aí a pessoa respondeu Até eu respondo Esse é o rei Errou É ela que come Ela come muito Ela come por 2, 3, 4, 5 pessoas de uma vez só Ela come pra caramba Essa menina é tipo pedreiro Não exagera Ela come pra caramba Tô falando sério Ela come muito Em questão de comer muito Eu como Mas não exagera Que eu também Tipo eu como tanto Que é saudável Vamos dizer assim Tipo não repito o prato Eu como tanto Que já me enche O amor de vocês é O amor de vocês é inacreditável KKK Casal 2020 Composto por um revoltado E uma hippie Não é mentira Eu sou revoltado Ela é a pessoa mais tranquila do planeta terra E vocês estão pra conhecer É muito difícil ver essa menina Com raiva Ou algo do tipo Enquanto eu tô extremamente surtado Ela tá lá Na maior calmaria Tipo calma Não precisa ficar assim Isso me irrita mais ainda Ué mas quando o Gregório acorda É isso que é calma bicha O que eu posso fazer Ai vamos pro próximo Quem foi o primeiro a dizer Eu te amo Na língua deles Acho que seria Te odeio Então eu chutaria o Hitsu Quem foi o primeiro Foi eu ou foi você Agora eu não lembro Porque tipo A gente pode ter falado Isso Só que sem estar junto Mas jogando verde Um pro outro Eu não lembro Sinceramente eu não lembro Eu não vou ficar voltando Minhas conversas com ela Porque eu não sou obrigada Até porque você apagou Agora o último É o vídeo não ficou muito longo Mas é mais preso Que eu já sei tal Enfim Calma Calma Quem foi o primeiro A ter atitude Para matar uma barata Quando estavam juntos Que eu não chego perto de barata E quem foi o primeiro A se declarar Quem foi o primeiro A gente meio que Jogou Indireta Um pro outro De madrugada A gente se declarou Um pro outro De madrugada Porque é o melhor Horário do mundo Pra você contar Pra alguém A gente meio que fez A famosa Confissão de madrugada E Foi uma brincadeira Um jogou pro outro Que tava gostando Um do outro E eu fiquei tipo Caramba Não Tipo foi por vídeo chamada Eu tava tão nervosa Que eu fiquei tipo Mano Que mesmo Eu não me lembro disso Tanto é que você ficou Ainda meio que Deu um sorrisinho Aqui Tipo Faz assim Dá esse sorrisinho Que sorrisinho Quem é o primeiro A correr Se a casa Pegar fogo Eu Porque você Na verdade Seria o que Botaria fogo Na casa E o vídeo Não sei Não Eu quero esclarecer Umas dúvidas Deixa eu tentar Pensar em algumas coisas Que muita gente Pergunta pra nós dois E tal Direto e reto Primeira coisa Nós dois Somos namorados Quase casados Já A gente tá quase casando Já Segunda coisa Já estamos juntos Já tem um ano E alguns meses Foi em abril Abril Mais um Júlio Um ano Três meses Acho que sim Outra coisa A gente mora junto Sim A gente mora junto E é bem É bem difícil É bem difícil Porque Ela come demais E você Regindo meu arroz Pois se a gente Pretende ter filhos Não A gente não quer Nossa cara Essa é a pergunta Essa é a pergunta Que mais aparece Se a gente quer ter filhos Ou não E não A gente não quer ter filhos A gente não quer saber De criança No momento não Se algum dia Algum milagre acontecer Nessa terra A gente ainda quer adotar Mas Não Não adianta você pegar E falar Me adota Não é você Tô falando assim Ir no orfanato E adotar uma criança Diretamente do orfanato Ou sei lá Da rua Não sei Mas isso depende muito também Porque eu sou uma pessoa Extremamente neurótica Ou seja Ou eu sou Ou eu sou muito rico Para conseguir cuidar De uma criança Dar uma vida boa Para ela Que não foi uma vida legal Que eu tive Ou eu simplesmente Tiro Isso da minha lista De pessoas De objetivos Sem falar também Por causa Dos gastos Da vida Que uma criança Dá a vida inteira Até se completar 18 anos Mais ou menos Ou mais É Depende Conheço gente aí Que tá com mais de 30 anos E mora com a mãe Enfim É bem difícil Ah você é bi Você é défica Não Eu sou bi Ou pan Não sei Porque Acho que na verdade Pra mim caiu na rede É peixe Pegando todo mundo Na verdade não tô Porque Eu tô namorando Mas se eu tivesse solteiro Eu estaria pegando Você falou a mesma coisa pra mim Quando você perguntou pra mim Eu também falei a mesma coisa Tipo Ah se eu tiver gostando da pessoa Acho que eu tô Tocando A questão de live Que muita gente pergunta Se eu vou fazer live No tiktok No instagram E tal Eu faço mais no instagram Eu não curto fazer aqui no No youtube Porque 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 eu não curto Sinceramente eu não curto Sem falar também Que o alcance do canal Tá muito Muito baixo mesmo Então acho que não compensa Eu faço mais no instagram mesmo Pra perder tempo E toda vez que eu vou fazer live No instagram É só pra responder a pergunta Que alguém me manda Quero falar uma coisa Em questão de redes sociais Eu sempre costumo deixar O link na descrição Porque tem muita gente Que tá caindo em fake E fizeram fake mail Até no whats Se você acha que tá falando comigo Pelo whats Você está enganado Eu não passo meu número Pra qualquer um Ou seja Você não tem meu número É simples O meu número Só pra ter uma Uma Né Meu número A operadora dele É 19 Se não é esse número Você não tá falando comigo Você tá falando com fake Só isso Em questão de grupos Também Em questão da gente Vocês querem colocar a gente em grupos A gente não gosta de grupos Então se você colocou a gente em grupo Faça o favor de tirar Que eu odeio grupo E eu não vou dar moral Ele ignora Mas eu Como aparece muita mensagem Às vezes eu sou obrigada A bloquear a pessoa Não é por mal Mas É muita mensagem E eu não sei o que acontece A minha notificação Ela não para Eu já disse Vem Mas é mesmo assim Ela continua E às vezes eu sou obrigada A bloquear a pessoa Que me colocou no grupo Porque eu consigo ver isso Em questão de fake da gente Se você ver algum fake Você pode simplesmente denunciar Não precisa me mostrar Porque Como eu disse Minhas redes sociais São as que estão na descrição Que é uma setinha Que tá aqui desse lado Eu acho Não sei uma setinha Eu não lembro mais De que lado que ela tá Então é só você ir nela E já era Tá lá Tá todas as redes sociais Que eu uso É impossível você Simplesmente cair um fake Se você Entrar nessa merda Dessa descrição E ir diretamente No link que eu deixo Mas não Sempre tem gente Que cai em fake Porque não presta atenção Então eu não posso fazer nada Mas se você ver fake Você pode denunciar à vontade Porque eu não tô nem aí Só não me mostra Porque isso me desanima muito Sério Tá Uma pessoa mandou pra mim Como foi ver seu canal Crescer tanto Sinceramente Eu estou feliz e triste Ao mesmo tempo Porque ele cresce de inscritos Mas Ele continua caindo De visualizações Ao contrário Já era pra estar Na minha própria casa Se brincar Se tivesse igual O ano passado É claro Mas depois dessa lei Aí Eu não sei Eu não sei Ele caiu muito Antes Pode ver os vídeos De antes Batia 50 mil visualizações Hoje não bate Nem 20 mil direito Mas nem 10 mil direito Dependendo Nem 10 mil não bate O pessoal não vê Então eu Eu desanimei Sinceramente eu desanimei Eu não sei mais Por que que eu tô fazendo No vídeo Eu faço mais Eu acho que Sei lá Por consideração Talvez Eu não sei Você prefere a Sarah Bunny De Bunny Ou de Ari Sarah Para quem não sabe É ela O nome dela é Sarah Mas todo mundo Chama ela de Bunny E Para mim tanto faz Tanto faz Desde que ela não use Aquela máscara horrorosa Ali atrás Aqui ó Aquela máscara feia ali ó Para mim tudo bem Porque de fato Eu não gosto Daquela máscara de jeito É feio Igual as meninas Que iam para a escola De manhã É a mesma coisa Tá Uma pessoa perguntou Hetsu Um dia podemos nos encontrar E fazer um vídeo juntos Esse é o meu sonho Olha Muita gente me manda isso E Quem sabe Eu já fiz isso Já com um fã Já então Não tem porque Eu negar para outro O problema é A gente tem que se encontrar E tudo mais E esse é o problema É se encontrar Esse é o problema E uma outra coisa Que eu já deixei claro Aqui já Mas tem muita gente Que simplesmente Não sabe Ou ignora Ou ignora é Para de me pedir Se podemos ser amigos Ou para de me pedir Para Seguir Me segue E tal Eu não saio por aí Pedindo de um em um Olha Me segue Eu não faço isso Então eu também Não quero que façam isso comigo E eu também não saio por aí Falando Vamos ser amigos Porque de fato Eu não gosto dessa pergunta Então não faça isso comigo Sério A amizade para mim Ela flui Se você pergunta Se você pergunta para a pessoa Se ela quer ser sua amiga Já de cara Sem conhecer Alguma coisa está errada Na minha cabeça Eu vou sempre interpretar Que você só quer ser meu amigo Por causa dessa fama Que eu tenho Que eu não tenho Na verdade Complica Que por sinal Às vezes Muita gente também Vai para me xingar Tipo Eu já recebi Não muitas Mas às vezes Eu já recebi Mensagem tipo Ah Você só está com ele Por causa que você Que é a fama dele Olha Eu vou deixar uma coisa clara Para você Que acha que a Bunny Está comigo Por causa de fama A Bunny Começou a namorar comigo Antes mesmo De eu ter chegado Sei lá Dez mil Ou vinte mil inscritos Ninguém me conhecia Quando a gente começou a namorar Então Menos Se você não conhece a gente Menos Não sai falando Que você não sabe Isso é feio Tá E o vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Esse vídeo Mais um vídeo Para tirar dúvida Tirar dúvida aí De algumas coisas Se você tem dúvidas Você pode Tentar me mandar Lá no Instagram Ou Eu não sei Porque é só o Instagram Só que eu uso mesmo Mais ou menos Tem as outras redes Sociais que eu uso Mas eu não uso Por quê? Me ajudar a comprar As cores Fazer doce de novo Porque você precisa Você viu que o Bruno É Eu estou triste O meu tipo Nenê